Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. É tarde, é bem favorável! Se nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Zoe! Olha aqui a dona Zoe brincando. Olha o que ela fez com o Gabriel. Esse aqui, eu acho que é balão. Só que tem que fazer a cordinha do balão. Esse teu aluno é legal? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Eu estou aprendendo bastante. Espero que sim. Continua. Mas não vai ser bem. Eu tenho um pouquinho que medo de vocês. E se segurar o braço para cima? Mas não dá, eu vou cair. Acha? Sabia que um dia o boné meu caiu na lama? O que você está ensinando para o Gabriel? Você sabe como é o nome dessa professora, Gabriel? Não é Zoe? Professora Zoe? É Miss Pereira. Miss Pereira? Ô Miss Pereira, você está ensinando. Faltou tinta para o meu balão. O quê? E aí, como que a gente completa? Ah, como? Eu pensei que o Hulk, ela me morda. O Hulk, ele estava lá, eu tive uma capa e eu não consegui me morder. Então, é, mas ela não dá o Hulk, mas o resto ela faz tudo. Eu queria assim, ó. Estão para nojo, porque eu fiz isso, né? Mas, eu vou fazer um desenho no meu, né? Ah, não, não é essa senhora. O que você falou? Eu vou perguntar para a Coco o que ela acha. Você não ouviu o que ela falou agora? Deixa eu ver. Ela falou... Sabe o que a Coco... Eu vou falar com isso. A gente tem que tirar o piso, pelo menos. Nossa, mas essa boca está cheia de cara. Cheia. Sabia que o tio Felipão é dentista, né? Agora a gente tem que tirar... Ele é dentista da mamãe, sabia, né? A boca aí, a gente pensa e depois escovar o piso. Como que escova? Escovar com todo o cuidado, para não machucar. E chega, depois a gente... Então, vocês duas, vocês vão ver o quê? A gente tem que tirar o alarme. Se a gente andar devagarinho, o alarme não é apetar. Tem outro alarme no quarto dentro do nosso... Quem colocou esses alarmes? Esses alarmes... Tem outro bem ali. Ai, eu não acredito. Quem colocou esses alarmes? Por que você está indo devagar? E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.